Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Maik, manutenção de ferramentas elétricas. Estou com esse martelete aqui do DeWalt. Se eu não me engano, esse aqui é o martelete, aquele que saiu de linha, né? Acho que é o D25013. Eu posso estar enganado, falando a marca errada, mas vou ver se eu consigo ver aqui ainda, ó. É o... É isso mesmo, D25013. Estou bom de memória. Isso aqui, pessoal, é meio difícil, meio complicado de encontrar a peça. O rapaz falou que ele está sem força, esse martelete está sem pressão. Fiz um vídeo aqui no canal a respeito de um outro martelete desse, onde nós descobrimos que era o anel orig que estava estourado, né? Esse anel orig aqui, ó, que é o anel orig do pistão, que tinha estourado aí do outro martelete, né? Do outro martelete. Fiz um teste com esse martelete aqui, antes de abrir ele, e eu vi que a potência dele está boa, né? E por que o dono está dizendo que a potência está ruim? Esse martelete, né, ele tem uma potência aí, eu acho que é só de 800 W de potência. Tem furadeira aí que é 750 W de potência. Então, a função de romper desse martelete aqui, né, ela é um pouco mais fraca, né, um pouco mais fraca, né? Então, as pessoas pensam que o martelete está sem potência. De qualquer forma, eu vou estar abrindo, nós vamos abrir ele, vamos dar uma olhada aqui na parte mecânica. E vamos ver aí se tem algum anel orig estourado, se é falta de lubrificação, né, se a gente pode fazer alguma coisa para estar melhorando aí o desempenho da máquina, beleza? Vamos estar abrindo ela. Para você que já é inscrito aí no nosso canal, muito obrigado, tá? Está acompanhando aí o nosso trabalho. Para você que ainda não é inscrito, nós somos o Vila Marque, trabalhamos com o conceito de manutenção de ferramentas elétricas. Postamos vídeo aqui todos os dias, pessoal. 8 da noite e também no domingo pela manhã. Então, se você trabalha com ferramentas elétricas, né, consertando ou utilizando no dia a dia aí, é muito importante que você se inscreva aí no canal, para que a gente possa compartilhar e adquirir junto aí conhecimento nessa área. Vou terminar, pessoal, de desparafusar. Depois eu volto aqui, para a gente estar dando uma olhada por dentro dele. Retirei, pessoal, os quatro parafusos, né, está retirando aqui. Eu acredito que esse botão, ele sai virado para o nome do Alt aqui. Botão de seletor, vou dar uma olhada aqui. Pessoal, ó, são tantas máquinas, né, a gente acaba... Agora que eu vim lembrar, tem um parafuso aqui, ó. São muitas máquinas, né, cada um é um tipo diferente, um modelo diferente. A gente acaba, às vezes, esquecendo de algum detalhe. Mas tem um parafuso aqui, ó. Ó, está vendo aí? Tem um parafuso aqui dentro, ó. Vamos retirar ele. Agora assim, ó. Agora sim, pessoal, ele vai sair aí, ó. É, com facilidade, tá? Você vai colocar ele aqui, pessoal, ó, virado para o nome do Alt. Vai vir com a chave de fenda, ó. Ele vai estar soltando aí, ó, o pino de plástico. Esse pino agora é de ferro, né, nos modelos novos. Agora vamos estar desmontando aqui a parte mecânica. A parte mecânica, para a gente ver se há algum problema aqui com esse martelete. Vou separar aqui a parte elétrica, né. Dar uma olhada na ponta do induzido. Também é muito importante, se a ponta do induzido estiver gasta. E está também, né. E está também, a ponta do induzido também está gasta. Mas não tanto, não a ponto de fraquecer aí. É, agora vamos desmontar a cabeça da máquina aqui. E aí, vamos desmontar a cabeça da máquina. E aí, vamos retirar. Tem vários vídeos aqui no canal, já, esses marteletezinhos, deu alto, né. Agora sim, ele vai estar... Está livre para sair aqui. Pegar a marretinha de borracha aqui. Olha só, não tem mais nada que prenda. A gente vem prender essa mecânica aqui dentro. Parece que está agarrada aqui. Ó, tem de graxa velha, ó. Olha só, agora saiu. Dá uma olhada no... Não tem engrenagem gasta. Dá uma olhada, pessoal, no pistão, né. Dá logo uma olhada aqui no anel. Ó, tá aqui o anel órig, tá vendo? O anel órig tá aqui. Pessoal, não tem nada. Essa máquina não tem nenhum defeito, tá? Não tem nenhum problema com essa máquina. Que nem eu falei aí, algumas pessoas... É... Acaba... Né, utilizando outras máquinas aí. Ó. O anelzinho de... O rolamento da agulha tá em dias lá. O rolamento da agulha tá em dias. Dá pra ver, ó. Todas as agulhinhas lá. É tanto isso, o anel agulha ali menor, quanto o anel agulha maior também. Tá vendo? Então... Eu não tô vendo aqui. Ó, pessoal. Parece que o pistãozinho tá travado aqui dentro. É. Vocês querem dar uma olhada? Na parte mecânica não tem nada quebrado. Olhando, né. Não tem nada quebrado. O rolamento é excêntrico ali, tá legal. Se for falta de pressão, pode ser aquela... Aquele que estão lá dentro. Vamos tá desmontando ele aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui. Tayara! Vai comer tomate nenhum não, hein. Não, pai. Ele tá me dançando comida. Ó, pessoal. Vou retirar. Porque... Parece que esse pistão... Tá travado aí dentro. Não. Pra retirar, pessoal. A posição tá ruim. Mas é um anelzinho. Um anelzinho elástico que tem aqui, ó. Você pesca ele aqui e joga ele pra trás, ó. Ele vai sair. Aí vai tirar todas essas peças aqui dentro. Ó, pessoal. Retirei aqui, ó. Né. O... O anel trava que fica aqui dentro. É ele que segura todas essas peças aqui, ó. Esse conjunto, né. Esse percursor aqui, ó. Esse percursor, ele tá estragado, ó. Ele tem que ser substituído. Não encontrei. Não encontrei em lugar nenhum. Né. Não encontrei em lugar nenhum. É... É muito complicado de achar. Né. Ele é montado aqui, ó. Ele é montado aqui dessa forma. Essa parte aqui é a que bate na... Na talhadeira, né. No ponteiro. Eu... Eu não encontrei. Aqui vem um anel de borracha. De vedação. Outro anel de borracha. E a arruela, né. Ele é montado aqui dessa forma. É. Eu não encontrei aí. Essa... Esse percursor pra comprar. Vou tá passando pro cliente. Né. Não tem outras peças quebradas ali. Não tem. É. O que que vai ser feito aqui? Uma limpeza. Uma lubrificação na máquina. Eu já tinha passado essa situação pra ele antes, né. Falei pra ele que essa máquina aqui é complicado de achar a peça pra ele. Mas se ele quisesse dar uma olhada. E a gente pudesse fazer alguma coisa. Ele aceitou. É. Então vai ser feito em uma limpeza. Uma lubrificação. Né. Passar aqui também uma lima ou no esmeril. Pra tirar esse dentinho aqui, ó. Deixar ele dessa forma aqui, ó. Pra ver se a máquina aguenta mais um tempo aí. Né. Tudo isso aí já combinado com o cliente. Beleza. E ele aprovando aí. A gente volta aqui fazendo um novo vídeo. É. Fazendo a lubrificação. A montagem. Do martelete aí. Beleza. Muito obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo. Não esquece de deixar o like aí. Deixa o like aqui pra gente. Muito importante. Pra nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube. Isso aí é muito importante. Né. Um forte abraço. E até o próximo. E até o próximo.